Bem-vindo ao Caderno Geográfico, o canal que traz conteúdos sobre a geografia e seus principais temas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a vida e a contribuição dos três principais geógrafos brasileiros, Aziza Bessaber, Milton Santos e Berta Becker. Este vídeo é uma oportunidade para entendermos melhor a história da geografia brasileira e como esses três grandes geógrafos contribuíram para o desenvolvimento dessa disciplina em nosso país. Acompanhe agora o Caderno Geográfico e descubra como a geografia pode nos ajudar a compreender o mundo em que vivemos. Vamos começar com Aziza Bessaber. Aziza Bessaber é considerado um dos mais importantes geógrafos brasileiros, tendo contribuído significativamente para a geomorfologia e a geografia física em geral. Ele criou o conceito de domínios morfoclimáticos para explicar a diversidade ambiental do Brasil. Nascido em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, em 1924, A Bessaber graduou-se em Geologia pela Universidade de São Paulo, em 1949, e obteve seu doutorado em Geografia Física na Sorbonne, em Paris. Foi um dos fundadores da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e professor emérito da USP. A Bessaber contribuiu significativamente para a compreensão da história geológica do Brasil, especialmente na Amazônia, e na interpretação do clima e da vegetação no país. Seus estudos permitiram entender melhor como os diferentes elementos do ambiente, como o relevo, o clima, o solo e a vegetação, estão interligados e influenciam um ao outro. Ele também foi um grande defensor da preservação do meio ambiente e da conservação da biodiversidade. A Bessaber acreditava que a proteção do meio ambiente era uma questão de sobrevivência para a humanidade e que o desenvolvimento econômico deveria ser planejado de forma sustentável, levando em consideração as limitações e potencialidades do meio ambiente. Seu legado para a geografia brasileira é imenso, e suas ideias continuam a influenciar estudiosos e pesquisadores até hoje. Aziza Bessaber faleceu em 2012, mas sua contribuição para a geografia e a ciência em geral será sempre lembrada. Agora iremos falar sobre o geógrafo Milton Santos. Milton Santos, por sua vez, foi um dos pioneiros em estudar a relação entre geografia e globalização. Ele se destacou por seu trabalho na área de geografia urbana, além de ter criticado o processo de urbanização desigual no Brasil. Nascido em Brotas de Macaúbas, na Bahia, em 1926, Milton Santos se graduou em Direito e Filosofia, além de ter estudado geografia na Universidade de Estrasburgo, na França. Ele foi professor da USP e da UFRJ, além de ter lecionado em várias outras universidades do mundo. Santos contribuiu significativamente para o estudo da geografia urbana, enfatizando a importância do espaço urbano na vida das pessoas e como a globalização afeta a vida nas cidades. Ele também criticou o processo de urbanização desigual no Brasil e como as desigualdades socioeconômicas são reproduzidas no espaço urbano. Além disso, Santos foi um dos primeiros a estudar a relação entre geografia e globalização. Ele argumentou que a globalização não é um processo neutro, mas sim um processo que favorece os interesses dos países ricos em detrimento dos países pobres. Ele também acreditava que a globalização poderia ser revertida se houvesse uma vontade política para isso. Milton Santos recebeu vários prêmios e honrarias ao longo de sua carreira, incluindo o prêmio Walter Inlud, considerado Nobel da Geografia, em 1994. Ele faleceu em 2001, mas sua obra continua a influenciar a geografia e outras áreas do conhecimento até hoje. Por fim, Berta Becker contribuiu para a geografia regional e a sustentabilidade, estudando a relação entre economia, sociedade e meio ambiente. Ela defendeu a necessidade de uma abordagem integrada e sustentável para o desenvolvimento regional, além de ter sido uma importante defensora da preservação do meio ambiente e dos direitos indígenas do Brasil. Vamos conhecer mais sobre a sua vida e suas principais ideias. Nascida em 1930, em Colônia do Sacramento, no Uruguai, ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também obteve seu doutorado. A obra de Berta Becker é marcada pela sua preocupação com as questões ambientais e sociais. Ela foi pioneira em estudos sobre a Amazônia e se tornou uma grande defensora da preservação do meio ambiente. Foi uma das primeiras a destacar a importância do bioma amazônico para a manutenção do equilíbrio climático do planeta. Berta Becker também foi uma das primeiras geógrafas a abordar a questão da globalização e seus impactos na economia, na política e na sociedade. Ela desenvolveu pesquisas sobre as transformações territoriais decorrentes da globalização e a importância das cidades e regiões metropolitanas como centros de decisão e poder. Além disso, a geógrafa também foi muito engajada em questões políticas, participando ativamente de movimentos sociais e políticos. Ela defendeu a democratização do acesso à terra e a luta contra a concentração de terras nas mãos de poucos, além de ter sido uma crítica ferrenha das desigualdades socioeconômicas e do racismo. Berta Becker deixou um legado importante para a geografia e para a sociedade em geral, sendo reconhecida como uma das maiores referências da geografia crítica no Brasil. Ela faleceu em 2013, mas sua obra continua a inspirar novas gerações de geógrafos e ambientalistas. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre os três principais geógrafos brasileiros, Aziza Bessaber, Milton Santos e Berta Becker. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as vidas e obras desses grandes pensadores, que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento da geografia no Brasil e no mundo. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões aqui embaixo e de compartilhar este vídeo com seus amigos e colegas. E se vocês quiserem saber mais sobre outros temas da geografia, fiquem ligados no nosso canal para mais conteúdos como este. Agradecemos a vocês por nos acompanharem até aqui e até a próxima!